Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um comportamento que eu já tive lá no começo da minha jornada como investidor. É um comportamento muito comum entre pessoas que estão começando a investir em fundos imobiliários, que é querer economizar cada centavo para poder aumentar o aporte naquele mês. Se você já recebeu os primeiros dividendos de fundos imobiliários, se empolgou com essa história de gerar renda passiva e começou a economizar no papel higiênico, no shampoo, deixou de sair com a família para jantar fora, ou quem sabe vendeu sua coleção de gibis do Pato Donald, cancelou a sua assinatura no canal favorito de TV. Se você tem algum desses comportamentos, preste atenção no vídeo de hoje, porque eu vou mostrar um outro ponto de vista para você e é capaz que você mude de ideia, porque mudar de opinião pode ser algo muito saudável e fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso numa jornada de investimentos. Fala Rogério, tudo bom? E aí Jean, como é que você está? Cara, que bom que você veio aqui me visitar. Bom, bom. Depois desse longo tempo aí, todo mundo isolado. Verdade, passado a pandemia, né? E aí você veio apresentar essa virágua pra mim, conta dessa moto. Isso, essa motoca aqui, Jean, essa motoca aqui, ela é a minha Lucille, mais conhecida como Lucille, batizada em homenagem à guitarra do saudoso B.B. King. Então, além de ser motociclista, eu sou... Peraí, Led Zeppelin. Ah, é, tem Led Zeppelin também, olha lá. Aqui tem todo um contexto, rock'n'roll, bluzeiro e motociclista. Então, é uma homenagem ao saudoso B.B. King, o nome da motoca, já é a segunda Lucille que eu tenho na minha vida, né? E você vai voltar a ser espada aqui, vamos sentar com ela lá, porque você está na penalina aí. Verdade. Caro Barone, a gente é amigo já tem alguns anos por meio da Suno Research. Eu quero apresentar pra você e para os seus amigos, um grande amigo que eu tenho, Rogério Novaes. Olá, Jean. Rogério Novaes trabalha com consultoria empresarial, consultoria de carreira, e ele veio falar dessa motocicleta não pra se exibir, mas pra passar um outro ponto de vista a respeito de você ter equilíbrio pra levar a vida, não só gastando dinheiro à toa, não só economizando, mas equilibrando as coisas. Rogério, essa moto que você comprou, tirou dinheiro da sua mesa, tirou leite das crianças? De forma alguma, Jean, até pro telespectador, pessoal do canal, isso é importante falar. É um sonho que eu tinha, de realizar esse sonho, de se tornar motociclista, mas sem mexer nas minhas condições financeiras, que pudesse tirar qualquer situação de ordem, né? Então, assim, eu precisava realmente realizar esse meu sonho, mas com coerência e com bastante responsabilidade. Tanto que você comprou uma virago, né? Vamos ser transparente, não é uma Harley Davidson. Sem dúvida. Igual a do Peter Fonda, do filme Easy Rider, sem destino. Aliás, recomendação pra vocês assistirem esse clássico do cinema dos anos 60, Easy Rider. Easy Rider. E se vocês quiserem ir além nessa toada de road movie, um filme italiano que pouca gente conhece no Brasil, e o Sorpasso, parece um filme comum, parece uma história aguada, mas ela passa nossas reflexões sobre como levar a vida, muito profundas. São duas dicas, orientações, eu não gosto de passar dica, eu gosto de passar orientação. Pra vocês assistirem e desfrutarem esse espírito de liberdade. Sem dúvida. Porque uma motocicleta é uma máquina muito associada com o espírito de liberdade. Sem dúvida. Você faz os seus passeios, você faz amizades, né? Sem dúvida, sem dúvida. É bastante importante deixar aí pro telespectador que a motocicleta, ela não é simplesmente um motor, né? Ela não é simplesmente aquele assento ali. Vocês podem ver que é um assento até tímido, porque muitas das vezes o motociclista, ele gosta de andar até sozinho mesmo. É ele, o motor e a paisagem. A gente costuma dizer que nesse estilo de moto, como a minha virago, a Lucille, que nós chamamos estilo custom, né? Aqui no Brasil, essas motos, elas são motos pra você curtir o passeio, curtir a estrada, por isso são chamadas de estradeira. E por ser uma moto estradeira, a gente brinca que dá até pra ver a grama crescer, de tão devagarinho que a gente costuma andar. Mas, Angério, você tocou num ponto. Ela é uma moto estradeira. Eu imagino que teve pessoas perto de você que torceram o nariz quando você comprou essa moto. Ah, várias. Ela não serve pra entregar pizza, não. Utilitária. Não serve para o dia a dia na cidade. E mesmo assim você comprou. Mas eu entendo o motivo, porque eu já te conheço há alguns anos, eu sei que era um sonho seu. Sem dúvida. Eu sei que você tava organizando as suas coisas. Eu sei que você investe no Tesouro Direto. Perfeito. Tá certo ou errado? Perfeito, tá certo. Você é uma pessoa prudente e eu tava falando da associação da moto com a liberdade. Eu sei que nesse espacios que você faça, você tem ótimos amigos. Você sabe que eu sou negroso. A minha cota de risco é para o meu carro antigo. Moto eu não tenho ainda, né? E você fazendo amizades, tem um terceiro ponto que quando você tá dirigindo a sua moto, você tá esquecendo do trabalho um pouco, você tá vendo paisagens novas, você tá refrescando a sua mente, né? É, e essa ideia de refrescar a mente é muito interessante no sentido assim, é você, a motocicleta, a paisagem, você faz parte, você se sente parte da paisagem. E é incrível que mesmo quando eu tô com a minha esposa, às vezes a minha esposa faz alguns passeios gourmet com o meu brinco, né? Passeios de 60 até 100 km no máximo, que ela gosta de fazer, nada mais do que isso. Nós também sentimos a mesma liberdade em conjunto, é muito legal. Mas os passeios longos, as viagens mais cansativas que eu tenho feito sozinho, ou às vezes com um grupo de 4, 5 amigos, a nossa parceria na estrada é algo fantástico, porque é incrível. As crianças passam, acenam pra gente, senhores admiram, olha, no meu passado eu tive uma moto estradeira, eu também apaixonado por moto, hoje envelheci. Essa é a intenção, curtir a vida de forma responsável, trabalhar o espírito de liberdade. Eu tô estudando um filósofo antigo grego, vocês sabem que eu gosto de filosofia, né? Afinal de contas é o canal, o quadro filosofando, eu tô estudando Epicuro. Ou Epicuro, né? A gente nunca sabe a pronúncia correta, né? Correta, é verdade. As pessoas pegam no nosso pé quando a gente erra a pronúncia, né? Então vamos falar as duas pronúncias que eu imagino. E Epicuro, ele se debruçava sobre encontrar a fórmula pra felicidade. Mas ele nasceu, viveu há 2.300 anos, ele não tinha uma motocicleta. Se ele tivesse uma motocicleta seria mais fácil, por quê? Porque Epicuro, ele prega que você tenha que ter amigos. A motocicleta proporciona amigos. Com certeza. Ele prega que você tem que ter liberdade. Dirigir uma moto é o símbolo da liberdade. É o símbolo da liberdade, o vento no rosto. E ele prega que você tenha uma vida bem analisada. Quando você tá pilotando a sua moto. Cognitivo, você não tá... Contemplação, você esvazia sua mente. E você volta melhor para o seu trabalho. Sem dúvida. Esse ponto é importante, por quê? Se você só pensasse em dinheiro, economizar tudo, você não teria essa moto? Não teria. E você estaria descontente, ansioso, porque você ia ficar em casa remoendo pensamentos e aquilo ia te deixar angustiado. Então a moto, ela dá essa vazão pra você. É uma válvula de escape e pra mim se tornou uma necessidade semanal. Porque eu não trabalho com a moto. A moto realmente ela veio pra minha vida no sentido de terapia. Pegar estrada aos finais de semana ou feriados. Então são tempos calculados, são viagens bem planejadas. Eu me preocupo bastante com a questão da segurança, capacete, luva, bota. Tô no contexto de segurança pra eu poder sentir de fato essa liberdade. Tudo isso tem custo. Tem custo e não é barato. Tudo isso tem custo. Mas assim, se você colocar na ponta do lápis, você poderia economizar esse custo. Mas na verdade, o benefício que a moto te dá... Sem dúvida. Volta para o seu trabalho e você trabalha com mais eficiência. Com muito mais. Até porque o seu trabalho consome muito do intelectual, né? Exatamente. Eu queria falar da sua carreira porque a sua carreira é interessante. Eu acompanho ela desde o começo. Verdade. Se tem uma pessoa corajosa que não se acomodou, é o Rogério. O seu pai queria que você seguisse a carreira dele. Sem dúvida. Metalúrgico, engenheiro mecânico. Ele te matriculou no curso do Senai, que foi muito bom. Foi muito bom. Mas não era exatamente o que você queria. Você teve a coragem de fazer a sua paixão. Você foi estudar... Comunicação social. Comunicação social. Então, você teve a sua agência de publicidade. Fui um pequeno empresário no ramo de comunicação como agência de publicidade. Fiquei por 10 anos com essa agência. Na hora que eu percebi que tinha se esgotado algumas situações, fui por uma experiência no setor público. Tive uma experiência. Você trabalhou com assessoria parlamentar. A gente não precisa falar para quem. Sem dúvida. Porque nós respeitamos todas as classes políticas. Com certeza. E eu acreditei que você faria longa carreira nisso e você também trocou de nicho. Você foi ser professor universitário. Isso. Eu juntei todos os meus conhecimentos e surgiu um convite para cobrir um professor. E nessa de cobrir o professor, o vírus da educação me picou e fiquei professor até hoje. Então, lá se vão aí 15 anos envolvido com educação. 10 anos com agência publicitária. 4 ou 5 anos como assessor parlamentar. E já vão 15 anos como educador. Nesse tempo, você foi se aprimorando. Sem dúvida. Você também é consultor, presta consultoria. Você teve coragem de mudar. Isso é importante. E eu vou confessar para você. Eu te admiro. Você sabe disso. Recíproca é verdadeiro. Quando eu fui convidado pelo Tiago Reis para ingressar na Suno Research, eu me espelhei em você pela coragem de mudar. Porque eu tinha uma carreira consolidada como arquiteto. Poderia continuar sendo somente arquiteto. Resolvi encarar o desafio para sentir um sabor novo na vida. Isso foi bom. E Rogério, tenho que agradecer você em relação a isso. Você sabe disso que eu te admiro. Por falar em mudanças, eu sei que você é um investidor conservador. Conservador ainda. De renda fixa. Você é uma pessoa disposta a encarar mudanças. Sem dúvida. Então, eu não quero te convencer a comprar cotas de fundos imobiliários na próxima abertura de pregão. Mas eu quero dar um presente para você. Olha que bacana, pessoal. Quero te dar um exemplar de 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Fantástico. Para você. Poxa, que honra. Não é para você comprar ideia hoje. É para você ler com cuidado. Oi, pessoal. Estudar. Quem sabe você venha se tornar um investidor de fundos imobiliários. Porque você reúne todos os atributos para ser um bom investidor. Você tem capacidade analítica. Você tem equilíbrio emocional. E você tem uma bela carreira pela frente ainda. Se Deus quiser. Nós ainda não somos cinquentões. Quase, quase. Você está num shape muito legal, cara. Eu preciso perder a minha barriguinha. É. Mas a minha praia não é motocicleta. A minha praia, eu já falei, é minha Alfa Romeo 5.6, que vocês já viram em alguns episódios. Fantástico. Fantástico. Adoro. O meu carro favorito, ainda não mostrei ainda, só na capa do livro do MP Laffer, que é o MP Laffer, né? Mas isso não queima a caloria, então eu estou pedalando a minha bicicleta velha também, né? Com certeza. O importante é a nostalgia, o importante é o sentimento de terapia, que você está se conectando com você mesmo, a tua mente sendo esvaziada de forma produtiva. Porque a vida, a vida, ela vai escoando pela ampulheta, tá? É isso aí. A gente não pode só deixar tudo para o futuro, 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 tá? Não, não. Forma alguma. Algumas pessoas, elas focam só em acumular patrimônio. E elas podem até ser bem-sucedidas nisso, mas elas vão padecer do pior tipo de pobreza, que é a pobreza de espírito. Perfeito. Isso você não tem, você já é muito rico nesse sentido. Graças a Deus, Jean. E assim, o Jean é um amigo meu de infância, é uma pessoa que eu sempre admirei. Nós temos dividido ao longo da vida algumas experiências juntos, e já viajei de carro antigo com ele, já fui até fotógrafo para o MP Laffer. Nós temos histórias, né? Temos histórias para contar isso. Nós temos esposas, então essas histórias vão ficar por uma outra oportunidade, né? Outra conversa. E, ó, será lido com todo carinho, eu também escrevo algumas coisas, tenho livros publicados, e esse aqui vai servir de inspiração para que eu possa não só aprender a investir melhor, mas também para levar isso nas minhas aulas, nas minhas mentorias, cuidar dos meus profissionais, também, por que não, falando sobre investimento seguro para a vida. A vida tem o seu sabor, e eu posso dizer que você, que você largou nesse grande prêmio junto comigo lá atrás do vídeo. Nós estamos nos encaminhando para a zona de pontuação. Com certeza. Vou torcer para você. Sempre. Eu também digo o mesmo, Jean, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer mostrar a Lucille para vocês, vim aqui falar um pouquinho, e sigam sempre o trabalho do Jean, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência hoje na área de investimentos, no mercado imobiliário, enfim. Vocês estão em boas mãos. Obrigado, gratidão, meu amigo. Valeu. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau.